Eu preciso ir embora, essa energia tá me fazendo mal, eu não consigo mais ficar aqui. Você vai largar a gente aqui? Sozinho. Depois disso tudo que você falou? Sozinho. O que a gente vai fazer? Sozinho. Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amigos, eu vou gravar um vídeo. Onde eu vou misturar diversos chocolates com vocês e criar uma barra de chocolate gigante. Como vocês podem ver, eu já tenho alguns chocolates aqui que eu já separei. E tem vários outros chocolates lá embaixo na dispensa. Biel, pega pra gente os chocolates só pra gente mostrar pra galera. Doce, 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 doce. Não, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Rinaldo, olha quem apareceu na dispensa. Depois daquele tempo que a gente ficou fora, ela reapareceu, mano. Pera, Biel, pera, Biel, pera, Biel. Eu pedi pra você na dispensa pra buscar os outros chocolates. De onde você pegou essa boneca? Ela tava em cima dos chocolates. A gente precisa manter a calma. Manter a calma? Com a boneca em cima do chocolate. Agora o chocolate é um monte de suado. Se a gente comer o chocolate vai ficar do mal? Calma, Biel, calma. Bom, já tem mais de um mês que a gente encontrou essa boneca. E em volta dela tinha um monte de vela e um bilhete falando pra gente ir embora da casa. A gente saiu, ficou uma semana fora. A nossa sorte que a gente tinha um monte de vídeo adiantado e o canal não parou por causa disso. Mas quando a gente voltou, ficou umas duas semanas sem nada de estranho acontecer. Por que que agora essa boneca voltou? Mano, você sabe o quanto que ela é perigosa. Ela é controladora. Ela consegue acabar com a gente, Reinaldo. Você lembra desse incentivo aqui em casa? Eu vou dar um fim nisso aqui agora. Como, você vai fazer isso? Vou continuar gravando o vídeo, Biel. A gente não pode deixar isso atrapalhar. Essa boneca não vai mais atrapalhar a gente. Reinaldo? Por que que ela apareceu que eu vou ser jogada na janela? Isso é estranho, Biel. Pronto, duas semanas disso seu que a gente teve pra agora essa criatura voltar a aparecer. A gente tem que acabar com isso, mano. Não é possível que a Lohaus realmente tenha alguma maldição, tenha alguma coisa estranha. A gente tem que acabar com isso, Biel. Como? Porque eu não sei o que a gente faz, mano. Eu não aguento mais. Mano, eu também não faço a minha ideia, Reinaldo. Você vai esperar alguém? Não. Você não pediu nenhuma comida para o aplicativo? Não. O que alguém que tá chegando agora? Não tô esperando ninguém? É, também não sei. Vamos lá ver. Tá. O que que a gente faz com isso? Ah, deixa eu guardar meu bolso, vai. Aqui. Que bolso, Biel? Vou deixar essa coisa aqui. Você tem certeza que você não tá esperando ninguém? Ninguém. Vai, Biel. Olá. Ei. Meu Deus. Igualzinho. Tudo igual. De quando eu morei aqui. Moça, essa é a minha casa. Você não pode sair entrando aqui, não. Quem que é você? Eu te conheço. Meu pai construiu essa casa. Eu vivi aqui muitos anos. Eu vivenciei coisas muito ruins. Mas a energia continua a mesma. Uma energia muito ruim. Como assim, energia ruim? Você escutou isso, Biel? Será que tem a ver com a boneca? A boneca? Ela tá toda... O seu caderno fica aparecendo toda hora. Como assim, energias ruins? Porque realmente tem um monte de coisa estranha acontecendo nessa casa. Tem uma boneca que... Eu não sei. Eu arrisco dizer que pode ser até uma maldição. Que fica aparecendo, atormentando a gente, fazendo barulho, fazendo um monte de coisa ruim na casa. E a gente não sabe mais o que fazer. Você não tem nada a ver com isso, não, né? Era uma boneca de pano? Uma boneca rosa e branca? É. É exatamente. Essa boneca que fica aparecendo. Essa boneca era minha. Tudo que eu vivenciava de ruim, caía sobre aquela boneca. Eu não tô entendendo nada. Isso é alguma trollagem, Biel? Você faz parte disso, Biel? Não faço. Eu não conheço ela. Por que será que essa boneca fica aparecendo aqui então na minha casa? O que eu tenho a ver com isso? Essa boneca, ela era minha. E tudo que eu vivenciava de ruim, toda a energia ruim, ia direto pra boneca quando eu abraçava ela. Ela servia como um amuleto. E é por isso que ela me protegia. Porque ela absorvia toda a energia ruim. Isso não tá fazendo o menor sentido. Pelo que você falou, a boneca te fazia bem. Então por que a boneca faz mal pra gente aqui na Elo House? Fica mandando a gente embora, aparecendo em volta de vela? Eu não tô mentindo, não é, Biel? Não tá mentindo. Ela não é, ela não é do mal. Mas ela tá tentando te avisar que a casa tá cheia de energias más. Eu sonhei com essa boneca. E ela tava tentando me alertar de alguma forma de coisas ruins que estavam acontecendo nessa casa. Por um acaso, vocês acharam algum colar vermelho? Eu não tô entendendo. Eu não te conheço. Você chegou aqui na minha casa falando dos negócios esquisitos justamente quando essa boneca esquisita apareceu. Eu quero entender uma coisa. Que colar que é esse que você tá falando? Eu não faço a menor ideia. Não tem muito tempo que a gente tá nessa casa. Tudo começou quando a minha mãe ganhou um colar. E depois que ela ganhou esse colar, tudo começou a dar errado. E eu sinto essas vibrações, eu sinto essa energia. E é por isso que eu estou aqui. Pra ajudar vocês a encontrar esse colar e destruí-lo. A minha família sempre tentou fazer isso, mas nunca conseguiu. A partir do momento que a gente conseguir destruir esse colar, tudo vai voltar ao normal. Inclusive a minha vida. Se o que você tá falando realmente é verdade, e a boneca realmente é do bem, ela tá tentando alertar a gente. Onde que tá então esse, esse, esse... Eles já perceberam que eu estou aqui. Nós temos que encontrar esse colar o mais rápido possível. Porque a energia tá ficando mais intensa. Caramba! Você deixou essa frigideira em algum lugar? Eu tava com você o tempo todo. Porque isso aqui tava no fogão. E o mais estranho... É que... Não tem mais ninguém aqui. Não tem mais ninguém aqui. O que tá acontecendo? Eu preciso ir embora. Essa energia tá me fazendo mal. Eu não consigo mais ficar aqui. Você vai largar a gente aqui? Sozinho. Depois disso do que você falou? Sozinho. Eu não consigo muito de ficar, que era na sala de TV. Eu não posso mais ficar aqui. Espera! Ei! Pra onde você tá indo? Mano, eu acho que a gente tem condição dela lá dentro. Mas ela foi embora e... E mano, foi só ela chegar. Que o tanto de barulho estranho começou a acontecer. Ela chegou justamente quando a boneca apareceu. E se ela estiver mentindo pra gente? Será que se ele é a boneca? A boneca? Tiver uma ligação. Cadê a boneca? Tava lá ensinando no estúdio. Onde que a boneca tá? Falei na boneca, ela sumiu. A gente tem que achar esse colar. Se essa mulher que veio aqui realmente falar a verdade, a gente tem que achar esse colar e quebrar ele logo. Porque eu não aguento mais passar uma noite sequer aqui no Hello House com esse tanto de coisas que estão acontecendo. Parece que a gente fica uma semana bem e depois tudo volta a ficar estranho. Eu não tô com medo. Calma. A mulher falou que a gente tinha que procurar, sei lá, na sala de televisão. É lá embaixo. Vamos lá! Tá, vai. Essa é a sala de televisão. Mas a gente vive aqui. Se a gente tivesse visto um colar, a gente ia ter achado. Não tem que colar. Não tem que colar, não. Colar, velho. Não faz sentido ter colar aqui. Não faz sentido. Que vilão. Colar? Não faz sentido. É óbvio que não vai ter um colar na sala de televisão aqui da casa. A gente vive aqui. A gente colocou esse sofá na televisão. Sala de televisão? Aqui não era uma mesa de jantar só? É verdade. Quando a gente pegou a casa, não tinha nada. Talvez esse seja a sala principal. Será que lá era antiga essa lá de televisão dos antigos moradores? É uma sala. Vou falar o seguinte, mano. Olha lá que eu olho nos quartos. Eu vou achar um colar aqui. Essa cama, eu coloquei aqui. Esse sofá, eu coloquei aqui. Talvez no closet tenha coisas antigo dono, né? Afinal, isso tudo começou no closet. Todas essas gavetas. Eu já abri todos. Só tem roupa minha. Onde será que era a antiga sala de televisão dos antigos moradores? Aonde foi construído o estúdio? Aonde foi construído o estúdio? A antiga sala de televisão? É lá que eu tenho que olhar. Aqui, a antiga sala de televisão. Aqui também já está coberto de coisas nossas. Não faz sentido ter nada aqui. Tudo já foi visto e preenchido por coisas nossas. Aonde que esse colar deve estar? A não ser que esteja em um lugar que a gente nunca olhou. É isso. Biel! Sobe com uma escada! Escada? Pra quê? Tá, rapidão! Não tem nada. Escada? Pra que escada? Ô, Biel. Eu tive uma ideia. Talvez, esse colar possa estar em cima. Você tá entendendo? Aonde? Aí de cima, ó. Mas aqui não é sala de TV. Aqui era a sala de televisão. O estúdio foi construído em cima da antiga sala de televisão. E se explica aqui atrás? Biel. Olha a caixa aqui. Será que esse é o colar? Pão, Biel. A gente tem que destruir isso logo. Rápido. Pega sal! Pega sal! Vou precisar disso. E acho que de lanterna também. Pegou sal? Peguei. 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 Peguei o martelo. Precisamos de uma rua deserta, Biel. Uma rua deserta. Vamos rápido. Vai. Eu acho que essa rua tá bem longe de tudo que a gente costuma ver. Vai, Biel. Faz um círculo de sal, Biel. Faz um círculo, Biel. Agora, Biel. A gente não pode perder tempo. Vai, Biel. Vai, Biel. Se o que aquela mulher falou for verdade, isso deve funcionar. Vou quebrar. Eles quebraram o colar. Eles quebraram a maldição. Não! Será que deu certo? Não sei. O cintilou uma energia mais leve, sabe? Será que acabou? Se deu certo ou não, só o templo girar. Se deu certo ou não, só o templo girar. Se deu certo ou não, só o templo girar. Se deu certo ou não, só o templo girar. Se deu certo ou não, só o templo girar. Se deu certo ou não, só o templo girar. Se deu certo ou não, só o templo girar. Se deu certo ou não, só o templo girar. Obrigado.